Tá aí família, fim de jogo aqui na Arena Independência, os jogadores vão saindo, Yuri! Professor Luxemburgo passando aí, Fausto Vera, Bruno Mendes, o pessoal não quer parar não. Fagner! Fagner, por favor. Apoio da torcida é maciço, muito corintiano, o que falar dessa derrota aí, Fagner? Cara, uma derrota do Ita, né? Até o lance do pênalti mesmo, a gente tinha o controle do jogo. Tem que rever o lance, porque ele tava muito em cima, daí ele não deu, daí o VAR interfere. Mas, é uma coisa que acontece, né? Duas bobeadas que nós demos, dois gols, serve de aprendizado pra que não volte a acontecer e a gente vença fora de casa.